Olá, tudo bem? Meu nome é Thiago Siqueira, sou instrutor da ParcSeg Academy. Você já passou horas esperando pelo técnico da TV resolver o seu problema? Muitas vezes você acaba tendo que esperar horas para resolver um problema que poderia ser resolvido rapidamente? Então este vídeo é para você. Eu vim falar do software Almada SDN, o que vai trazer para você a facilidade e a velocidade de resolver a maioria dos problemas da sua rede na palma da sua mão, onde o seu celular vai estar conectado a todos os dispositivos da sua rede. Verificando assim, por exemplo, se um access point está sobrecarregado de dispositivos conectados a ele, se o seu switch está com uma demanda de tráfego de rede muito alto, onde você pode ter que trocar o seu switch fast por um switch giga, por exemplo. E é aqui onde a TP-Link vai trazer a solução para você. Utilizando o Almada, você consegue controlar praticamente todos os dispositivos, conseguindo inclusive reiniciar e configurar ele em qualquer local. E nós temos aqui uma lista de dispositivos compatíveis com o Almada, passando pelos controladores, temos também os access points, os switches, roteadores, switches gerenciáveis e switches smart. Todos eles conectados ao seu sistema Almada, aonde você não vai mais precisar ficar esperando pelo técnico da TI. Ele pode resolver rapidamente, aonde, por exemplo, você vai precisar de uma rede de visitantes, onde você vai criar um evento na sua empresa, por exemplo. Não precisa mais que o técnico venha até a sua empresa para fazer isso. Ele remotamente consegue criar a rede, criar as regras da rede, e inclusive consegue também criar, a partir dos switches, quanto que de tráfego vai gerar. Gerando assim, por exemplo, uma landing page, onde a pessoa conectar no seu access point, vai cair numa página de comercial da sua empresa, onde ele vai precisar, por exemplo, fazer um check-in no Facebook para conseguir navegar. E agora vamos supor que o seu técnico da TI está numa outra filial da sua empresa. E a sua empresa parou de funcionar por algum motivo. Seja porque o access point parou de funcionar, seja porque o switch está travado. Você não vai precisar esperar o tempo de deslocamento de 5, 10, 15, 20 quilômetros entre uma empresa e outra. Você pode fazer diretamente, avisar o seu técnico da TI, ele já vai ter na palma da mão, saber qual switch está com problema, consegue mandar um comando, por exemplo, para reiniciar o switch, ou consegue desligar uma porta de rede, caso o seu switch seja gerenciável, que está gerando algum tipo de tráfego anormal. E isso tudo em um tempo de segundos, evitando assim que a sua empresa fique parada, que a sua empresa deixe de gerar a receita. É essa a ideia do Omada SDN. Quer saber mais? Acesse www.tp-link.com ou mande um e-mail para corp.br arroba tp-link.com Valeu, um abraço e até mais!